Olá a todos, sejam bem-vindos a Tux4U Academy. Sou o professor Juliano Ramos, criador e mantenedor da rede social Tux4U. Vou falar um pouquinho sobre o curso Introdução ao Shell Script. Este é um curso que tem como objetivo capacitar o aluno nos conceitos da programação Shell Script. Então é um curso que aborda conceitos. Nesse treinamento você vai aprender sobre variáveis, como eu crio pequenos programas para administração de sistema, e também aplicativos em geral. É um curso básico e introdutório ao Shell Script. As diferenças do mercado desse treinamento é que é um curso que é administrado pelo professor Ronaldo Ferreira, que é um profissional que atua há mais de 10 anos com linguagem Shell Script e servidores Unix e Unix-like. Então é um curso que vai direto ao assunto. Além das videoaulas, você vai ter sempre acompanhando o treinamento um material, uma documentação que você pode fazer download de um arquivo em PDF e todo o material é em Criative Commons. Um grande diferencial dos nossos cursos é que quando você investe no treinamento, e além desse treinamento ter um preço bem popular, nesse caso esse treinamento está saindo por R$ 70, você vai ter o login para sempre. Ou seja, todas as atualizações desse material, você vai sempre receber as atualizações. Você vai ter suporte via chat, você vai ter suporte via e-mail, suporte através da rede social, e também perguntas e respostas, onde você pode estar tirando dúvidas, que funciona como um fórum. O curso, vamos falar um pouquinho aqui do ambiente do curso. Então, conteúdo programático. Você vai ter variáveis, cortes, execução de comandos, operadores, condicionais, comandos loop, comandos de controle, funções, e uma conclusão com uma avaliação final. Vou entrar aqui em uma das matérias do curso, para você ver um pouco a dinâmica do ambiente virtual. Então, quando você abre aqui a matéria, você normalmente vai ter um vídeo, um vídeo explicativo. Todos os nossos vídeos, a gente vai direto ao assunto, ou seja, a gente vai mostrar o comando sendo executado, não ficar só passando slides, como alguns outros treinamentos online fazem. Aqui a gente vai mostrar, abrir um terminal de comando, vai executar o comando, vai incentivar você a fazer, vai ter laboratório, exercícios, de modo que realmente você aprenda. Então, além dos vídeos, você vai ter sempre o material de apoio, que você vai poder fazer download, e ler, em seu dispositivo móvel, ou também fazer impressão, para você ter o melhor aí. Então, esse é o curso Introdução ao Shell Script. Sejam bem-vindos, espero que tenham gostado dessa pequena apresentação, e qualquer dúvida, também, tem os nossos e-mails, que é o contato, arroba, tux4.com.br, ou o próprio e-mail dos professores, o professor Juliano Ramos, que sou eu, é o juliano, arroba, tux4.com.br, e o Ronaldo Ferreira, que é o ronaldo, arroba, tux4.com.br, e aí você pode tirar qualquer dúvida técnica que você tenha. Seja bem-vindo à Tux Academy.